...pra chegar, que pior tá o cruzamento, agora sim com a perna direita, as mães jogou lá, topo de cabeça, o Bina Fabio Sanzel, todo e o todo bateu, GOOOOOOOL! O do Flamengo! Sol joga a cabeça do Manabe! Aos 30 minutos do segundo tempo! Insistiu o Flamengo nos lançamentos, pra área com o Juan! Fabio Luciano ajeitou, entrou o Sol joga de cabeça pra empurrar pra rede! Um para o Flamengo, zero pro Santos! O toque do Bina, Fabio Luciano e Sol joga de cabeça na bola! Flamengo tá na frente, Paulo César Vasconcelos, importantíssima participação do Fabio Luciano, ele não quis, ele não pensou em mandar essa bola pro gol, ele viu que o Sol joga pra ele tem que colocar, e o toque que ele dá pro Sol, o primeiro com o Bina ali, mas o toque que o Fabio Luciano dá pro Sol, e aí entra o homem que é artigo, o homem que tem avocação, que sabe marcar o gol, o gol sai pro Flamengo,